Meu Deus do céu, Stalin. Mano, desliga esses ar-condicionado que tá muito frio aqui, Stalin. Eu tô usando esses três casacos, Stalin. Me ajuda aqui, homem. Caramba, Fabinho. Mano, até eu fiquei com medo agora, né? Você entendeu isso aí, Fabinho? Não entende, não, porque ele mandou desligar o ar-condicionado, mas o ar-condicionado tem quente também, homem. Rapaz, tá muito frio. Renan, sem zoeira, cara. Eu acho que essa noite aqui eu quase congelei. Renan, vamos botar fogo atrás dele? Sai. Vamos botar fogo atrás dele. Fazer fogo no sol, João. Tá frio, rapaz, né? Tá aqui pra te ajudar, Fabinho. Nós somos seus amigos. Calma aí, papai. Vocês são meus amigos, mas pesada. Vamos lá, que hoje nós estamos com mais um episódio boladão. O que que nós hoje não vai plantar no Recanto Pão de Queijo? O que que tá acontecendo, Stalin? Me diga, porque tá muito frio. Uai, rapaz, tem várias opções, mano. A gente pode arar o campo, né? Porque a gente colheu milho aqui. Temos mais coisas pra fazer. A gente pode também colher uma sorte do outro lado ali, no campo do vizinho. Ou a gente pode dormir, que eu acho que é a opção que eu vou escolher dentro do trator. Adoro. Não, mas nesse frio, Renan. Você aceita? Não, você não vai dormir, não, homem. Pode ser daí, tá doido? Ô, homem, por quê? Ô, Fabinho, você não concorda comigo? Ah, então dentro do trator não pode, mas dentro do caminhão pode, então beleza. Tudo com o Stalin tá saindo dormir, né, cara? Ele não tá querendo trabalhar, né, mano? Mas sabe o detalhe? Você percebeu que o Stalin vai dormir pensando já em dormir de novo? É, isso é verdade. No sonho, no sonho, dormindo é o sonho que eu tô dormindo, entendeu? Ah, deixa eu ver aqui, galera. Me desculpa o som tava baixo aqui do jogo, mas já regolei certinho. Vamos embora. Outra coisa que o Stalin tava vendo, mano, a gente finalizou aqui a colheita, só que sobrou grão na minha máquina e o caminhão tá cheio, cara. Vai ter que esvaziar na primeira, eu acho, mano. Ô, muito bacana, mano. Isso é indício que rendeu bastante aqui. Então vamos descarregar lá, tá ligado? Bonitinho, mano. E bora partir pro próximo serviço, cara. Vamos crescer. Vamos, eu vou mostrar agora pra vocês as minhas habilidades de reto. Pra vocês verem como é que eu tô bom no Israel. Olha lá, Renan, o Fabinho foi de renda aqui e tá lá, mano. Vê. Vai com o seu bom no ré, Renan? Você tá maluco, filho. Tá doido? Eu tô com frio, mano. Eu tô com frio, mano. Tá com frio? Tem que chamar o Botina pra ver. Não, mas pera tu, se alguém junto pra me esquentar. Aqui tá bem suave. Você quer que te esquenta, te ajuda? Não, tem minha amiga aqui. Ô, de chuva. Vem aqui, me ensina de você agora. Aê! A foto tá de fome. Beleza. Fala pra ela. Tem que pagar o salário extra pra ela. da minha família. Ô, rapaz, não dá mais pra fazer piada. Ô, a gente tem uma lavadora por aqui, mano. Lavadora, mano. Rapaz, tem lavador de roupa lá dentro. Não, mano. Tô falando pra lavar a máquina minha, não lavar roupa. Ah, tu não explica? É que eu não queria dar um banho na TCE antes de guardar, né? Acabou a safra, né, mano? Não, dá um banho. Não, não precisa dar banho. É só vender pra você pegar o dinheiro. Só vender. Eita, quase que eu matei a galinha garijó aqui, ó. Rapaz, uma coisa... Olha a galinha pintadinha aqui, homem. Olha a galinha pintadinha. Aqui, ó. Tudo pintado aqui, ó. A galinha pintadinha, galera. Uma coisa que eu prestei atenção, mano, é que a gente tem que tratar essas galinhas, cara. Coitado, até hoje. A gente vai fazer várias semanas. A gente não deu uma comida pro galo ainda, coitado. O galo tá passando fome. Nós estamos passando fome. Tô passando frio. Eu acho que eu não consigo descarregar com a bazuca aí dentro, mano. Acho que você vai ter que vir com o caminhão, pegar a carga do lado do silo e descarregar. Belezeira? Tem só um minutinho, mano. Tá em 10%. Enquanto vai descarregando o seu, vou lá buscar outra tecida aí lá no fundo, tá? Belezeira, mano. Põe aí, já. Essa aqui tá guardando, afaninho. Eu não sei. Eu queria uma vaca. Eita, pai. Apertou o botão Shift P, foi pro paisagismo. Uma vaca? Vou comprar uma... Vaca pra mim, que tipo de vaca, homem? Eu entendi a vaca também. Não, é uma vape. Ah, tá. O Estado, você descarregou o restante das outras plantadeiras lá? Não é mesmo, acho que sim, eu descarreguei sim. A minha falta. Olha lá, eu coloquei uma vape ali, ó. Eu vou enterar e conferir, mano. A minha tá triste. Eu vou enterar e conferir pra ver se não passou reto, mano. Eu descarreguei sim, homem. Ah, descarregou. Vou levar as outras aí, então, mano. Vai dando um banho aí nessa terceira zona, hein. Você está de calúnia. Você está de calúnia comigo, que eu tô ligado. Não, rapaz. Você sabe que aqui tá frio. E olha que coincidência. Tá frio aqui em casa e no jogo tá inverno, mano. Muito bom, né? Sincronizado. É, o clima tá sincronizado com a vida real. Isso aí. Tá faltou a neve. Não, neve no Brasil. Quer dizer, em gramado, nevou. Então, não sei. É, teve alguns lugares que nevou, mano. Verdade. É. Tem vezes que acontece, né, mano. É, em Minas não tem, né? Que tipo? Em Minas Gerais lá tem bastante pão de queijo. Tem neve, não tem, não. Não. Nossa, viu que eu te mandei essa semana? Lá no shopping a foto da casa do pão de queijo? Não lembrei de ser? Ah, lembro, lembro, lembro. Vi sim, vi sim, vi sim. Deu um delezinho mental, mas eu vi, eu vi. É, eu te mandei acho que a foto. Aham, mandou. E a casa do pão de queijo? Eu lembrei, eu lembrei do story na hora, tinha um lugar lá chamado casa do pão de queijo. Tá bem, deixa eu perguntar uma coisa pra você. Você é pão de queijo, como é que é? Pão de queijo do fóbico, é isso? Eu não sei. Pão de queijo fóbico? Tipo, como que seria pão de queijo fóbico? Preconceito com quem gosta pão de queijo. Ah, pra quem gosta? Mano, se eu falar pra você que eu tenho um pão de queijo congelado dentro da Freezer, dentro da Freezer, dentro da Freezer. Vamos falar da Freezer. Pão de queijo é uma mão, mano. Se eu ver, meu irmão comprou ali, rapaz, eu comei uns 5, 6 pão de queijo. Ah, hoje a galera inventa cada coisa, mano. Pão de queijo fóbico foi oz. A galera não está aí vendo. Poxa, eu fiquei preso no canal. Não, não, fala hoje mesmo. Tem um monte de coisa que a galera inventa. Você não vai falar mais nada que, né? Errado, entendeu? Hoje em dia tudo cheio dos... Hoje em dia tudo na base de cancelamento, né, mano? É, mano. Vou te cancelar, Renan. Qualquer coisinha que você fala aí, os caras querem cancelar todo mundo. Vou te cancelar, Renan. Você não quer lavar a minha máquina. Você está cancelado. Mas eu é homem. Então guarda isso daqui dele no barracão. Eu vou pegar a tua ali, ué. Onde que é para colocar a barriga? Põe aí do lado aí da outra, hein? Tem espaço? Põe aí do lado da outra ali. Tem um barracão no barco, hein? Aqui? É. Aí onde que ele vai botar essa outra, TC? Que a hora está tudo cheio. Aí põe no outro garpão lá, ó. Do garpão? O garpinal. É, do garpão. Eu vi que os caras caipiras falam garpão, né? É. Mas nós é, meu caipira. Olha, já percebeu, Renan? Que assim, eu e o Renan já nos conhecemos já há muitos anos, né? Tipo... Aham. Cara, nós temos amigos de tudo que canto no Brasil. Você já parou para pensar que a gente mistura tudo que tipo, do jeito que as pessoas falam? É misturado com Minas, misturado com Paraná, com Rio Grande do Sul. É, o povo fala de todo mundo, né? É, do Portugal também. Mano, é uma suruba de língua que nós temos, rapaziada. Tudo misturado. É, o Subaru. É, o Subaru. Mas isso aí não pegou muito bom. É, o Subaru. É, o Subaru. Aqueles carros, tá, gente? É, o carro da Subaru, da WRX, o empresa. É. É bonitão, né? Bonito, pô. Pronto, pode guardar isso aqui também. Pode guardar? Pode. Bom, bonitona, galera. Amarelinha, limpinha, cheirosa. O 67, igual nós, né? Oh, delícia. Oh, mas e o trator aqui, mano? Tem que levar o trator. Um trator ali, ó. Tem que levar o tratorzinho aqui também, mano. Deixa eu fechar aqui. Se ele é um extrator, então ele não era, tá? Não, agora ele tem que ir na máquina. É. Ele é um extrator, não é mais extrator. Um trator neutro? Um trator neutro. Não, se eu pôr ele no neutro, ele vai ser um trator neutro. É um trator, estádio. É um trator. Eu queria saber quem que deixou essa planilha jogada aqui no meio do campo, velho. Verdade. Alguém guarda aí, mano. Pega o Jandir lá atrás, lá. Eu acho que eu sei quem foi. Lá que ele está em uma anarquia também. Eu acho que eu sei quem foi. Já aproveita, já lava ele. Guarda isso aí. Fui eu mesmo. É, eu soltei a grade. Aí... Não, na real, eu soltei a plantadeira para pegar o... E eu vou pegar a barra. O Jandir. Eu vou tirar ela daí, relaxa. Tá vendo, galera? O que que eles organizam a fazenda? Aí. Mas deixa bonitinho, arrumadinho. O Fabinho vai lá e bagunça com a testa. Não, relaxa. Caca. Eu estou com frio. Eu estou com frio. Renanzinho no fio. Renanzinho no fio. Fiquei agora imaginando. Sabe aqueles caras do circo que estão fazendo malabarismo em cima das cordas? Não imaginei o Renan em cima dessas agora. Beleza. Vai ser uma bola igual a fó. Olha, eu vou tirar essa grada aqui, colocar ela junto... Eita, tem uma... Olha a carretinha aqui. Junto com as outras, eu coloco para o primeiro lugar, olha. Onde que é o lugar disso aqui? Essa bazuca. Onde que é? Num cantinho aí, que não atrapalha, tá ligado? Eu vou levar o Jandir. Vou colocar atrás do galvão, ou nessa grama aqui que não vai atrapalhar. Pode ser, pode ser, pode ser. Eu vou lavar a plantadeira e o Jandir aqui também. Vou vendar. Essas galinhas safadas ficam ali à frente. Mas acho que é fácil. Essas galinhas são umas galinhas. Na verdade, elas... Eu acho que eu ia falar que elas dão leite, nada a ver. Cadê? A leite está passando no outro lado, o Jandir lá. Vai vendo? Olha, essa aqui é leite de galinha. Beleza. Leite de galinha, mano. É, tem umas galinhas aí que dão leite. Leitinho. Vou botar aqui. Aí, galera, estamos deixando tudo bonitinho, inovadinho. Nossa. Aproveitando que a gente já está com a mão na mangueira aqui. Tu é, mano? Não, a mão na mangueira da máquina, não. Eu sei. Então, o Bambubi? Bambubi é o nome desse mal. Aí, ó. Tá aí fora, aproveitar que você está com a mão na mangueira. Pode guardar também, Fabinho. Ah, eu não dou conta de vocês, não, velho. O caminhão agora, tá? Vai ser o último. Olha, essa carretinha aí no meio, não sei o que deixei, não. Essa carretinha aqui, ó. A gente consegue arrastar ela com a mão. Essa carretinha é levinha. Eu vou precisar colocar a planta dele. Nesse galopão aí. Ok. Não vai se trovar ninguém. Eita, matei a galinha pintadinha, homem. A galinha pintadinha. Pô, 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 pô. Pô, 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 pô. Pô, galera. Uma coisa que eu estava querendo trocar ideia com vocês, mano. A gente sabe que a gente vai ter que fazer aqueles serviços ali. Do ladinho, né? Dos campos nossos. Mas sabe uma coisa que eu pensei, mano? Tem uma sojinha aqui nesse campo que eu vi que o vizinho vai perder ela. Vocês quer ver? Olha aqui pra vocês ver depois. Calma aí que eu já vou dar uma molhadinha. Uma molhadinha? É, você está com a mangueira com água mesmo. Dá uma molhadinha aí. Aí, ó. Que delícia, gente. Só 200 dm. Onde, onde? Pra baixo, onde? Pra baixo. Pra baixo. Onde você está? Aqui, ó. Ah, está isso do lado aí, ó. Ah, que doça, cara. Que daorinha. Eu acho que o vizinho, vocês sabem como é que ele não vai querer colher esse campo aqui? Eu acho que vai perder só soja, mano. O que vocês acham da gente comprar esse campo, né, Renan? Fazer aquela malandragem, malandramente aí. Aquela malandragem de carrapas. De pegar essa soja. Se a galera gostar, a gente fica com o campo. Se não der certo, a gente fica só com a soja, sabe? Dá bom, dá bom, dá bom. Se o pessoal quer que a gente compre, coloca um hashtag sojinha, né? Hashtag compra. Compra, é. Compra, compra. Hashtag compra. Sogrinha, Fabinho. Eu não tenho sogra, não. Bom, rapaz. Que bom pra você. Que bom. Parabéns. Vamos logo, cara. Coitado. Então, isso aí, rapazadinha. A gente organizou a série aí, terminamos a sofrinha do milho, que a gente tinha iniciado. Exato. E eu acho que ainda é bastante, eu não vi. Vamos dar uma olhadinha aqui. Quanto que deu tudo aí pra passar pra vocês. É, não tem como ver porque tá bugado, mas tá bom. Ele ia, mas não ia. Não tem como, esqueci que tá bugado. Exato. Então, é isso aí, rapazadinha. Deixa o like, acompanhar pra ajudar, beleza? Isso. Não esquece que a gente tá fazendo live na roxinha lá, então cola com nós. Renan Gamer, OFC. Só pesquisa lá que vocês vão encontrar o canal de lives e acompanhar a gente que tá muito bacana. Falou, fico com Deus. Fui. Valeu, pesada. Solta o like ao maroto. Eu tava conferindo as missões que vocês fizeram lá no Insta. Valeu a toda a galera que marca a gente lá. Até o próximo vídeo. É nóis. Valeu, tchau, tchau. Falou e fui. É isso aí, galera. Vou ficando por aqui também. Um abração pra vocês. Espero que tenham gostado. E até depois. Falou.